Olha que linda, gente! Agora aqui eu já vou tirar aqui a palha, para trazer oxigênio, para usar gelo. Então, os milhos, eu não vou quebrar os milhos aqui, porque o feijão está crescendo aqui no milho, então eu vou deixar aqui, eu vou quebrar o milho, com um jeitinho, certinho aqui, e vou abrir aqui, para trazer oxigênio para ele. Aqui que lindo, o rapaz já chega aqui mais perto, olha só aqui, aqui eu já abri umas aqui, deixa eu abrir uma aqui, deixa eu abrir essa aqui para nós ver, olha que beleza aqui. Então, tem algumas que não geram muito bem, mas, olha, olha só que legal aí, olha, maravilha! Então, aqui eu já vou tirar aqui as palhas, para dar ventilação, para o feijão aqui, olha. No norte, o papai fazia assim, olha, o milho secava, assim, estava maduro, né? Aí, o que é que ele fazia? Ele pegava o milho e quebrava o milho aqui, olha, antes da espiga. O rapaz vai mostrar aqui, olha, meu pai quebrava, a espiga era aqui, né? Então, meu pai vinha aqui e quebrava o milho aqui, olha, para quê? Para quando vinha a chuva, a chuva não entrar no milho, entendeu? Então, ele quebrava aqui, olha, aí ele fazia assim, olha, quebrava o milho todinho assim, olha, entendeu? Lógico, tinha um jeito de quebrar para não quebrar assim, né? Mas, meu pai tinha um jeito de quebrar e aí o feijão que estava aqui por perto, subia todo nesse milho. Por exemplo, ele está aqui, olha, então, o que eu quebrei aqui, olha, esse feijão automaticamente, que ele está aqui, ele vai pegar oxigênio e ele vai subir aqui nesse milho. Vou fazer mais um teste aqui para vocês verem, olha, tem que ter cuidado porque o milho aqui já subiu muito, então, está até um pouco difícil, então, eu não vou quebrar por isso, mas, meu pai fazia assim, olha, meu pai quebrava, o milho, o feijão aqui está lá em cima, então, eu não posso quebrar porque o feijão já subiu, tem que ter muito cuidado para não pisar no milho, olha só aqui, olha, então, eu vou, aqui, olha, aqui, olha, tem muito feijão com baixa aqui, olha, então, o que eu vou fazer aqui é isso aqui, olha, vou tirar as folhas para o feijão ficar livre, olha, com cuidado, olha, tem uns milho que está mirradinho ainda, mas, tem uns melhor aqui, olha, então, eu vou quebrar só essas espiguinhas maiores, você quer ver, eu vou lhe mostrar para você como, aonde tem oxigênio, o feijão cresce mais rápido, aqui, tem bastante baixa aqui, olha, e olha só aqui, olha ali, mostra ali, ó, primeiramente, ali, olha, olha o monte de baixa ali, porque ali, olha, você vê que as baixa não estão grande porque os insetos, eles atrasam um pouco as baixas, olha só aqui, essa espinha aqui, isso aqui está uma maravilha, então, eu vou vir aqui, ó, e vou tirar aqui, ó, legal aí, ó, vai ser bom, aqui tem um jeito de quebrar o milho, gente, olha, aqui eu já machuquei aqui o dedo, ó, porque, porque eu deixei aqui, ó, não pode, você tem que fazer assim, ó, se não, você machuca o dedo, quem quebra o milho sabe, então, eu, para fazer o vídeo na pressa, coloquei aqui embaixo, aí, assim, ó, aí machucou, aí, impressou o dedo, já machucou a unha, aqui, ó, aqui é só fazer assim, ó, aí, ó, aí, esse milho aqui eu posso quebrar aqui, ó, quebrar aqui, ó, o feijão vai crescer, vai crescer agora, porque agora vai ter oxigênio para o feijão, aqui, ó, quebrei aqui, quebrei aqui, ó, esse feijão que já vinha crescendo, ele agora vai ter mais espaço, oxigênio para poder crescer, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, e quebrava assim, aí, ó, quebrava aqui, ó, para o feijão crescer, então, o feijão fazia uma moita aqui em cima, ó, gente, é isso aqui, forte abraço, fui, até o próximo vídeo, olha que maravilha aqui, o rapaz vai calcalizar aqui, quem sabe dá uma foto boa aqui, ó, ó, olha, aqui o feijão está aqui, ó, está crescendo, olha aqui as baixas aqui em cima, aqui, ó, olha que baixa linda aqui, aqui o inseto não pousou, então, tá bom, olha só aqui, então, aqui, ó, é só vir aqui, ó, isso aqui, gente, para você fazer um cozido, ou então, assado, maravilha, olha que lindo aí, ó, olha, machucou o dedo, quebrou até a unha, então, gente, você vê, não é fácil a revir, não, a gente machuca, mas, se deixar um like aí, está tudo bem, então, abração, fui, e vamos que vamos, tchau.